Fala, fala meu amigo e minha amiga, tudo bem com vocês? Raiulson Guedes, seja bem-vindo a esse canal. Gente, hoje vamos falar um pouquinho aí sobre a nota de corte da Guarda Municipal de Londrina, tá? O que eu vou trazer para vocês aqui é uma pequena análise que eu tirei em relação a candidatos inscritos lá no olho da vaga, né? Mas antes de dizer, gente, eu peço a vocês que se inscrevam nesse canal, quem não é inscrito, deixa aqui o like. Dá para todo mundo deixar o like, é gratuito. Ajuda o nosso trabalho aqui para que ele possa crescer cada dia mais e consiga ajudar mais pessoas ainda, tá? Beleza. Ó, outra informação que eu quero trazer para vocês hoje à noite, hoje às 8 horas eu vou trazer uma live aqui ao vivo nesse canal. Quem quiser participar, já se cita o convidado, tá bom? Vou fazer uma live hoje para a gente detalhar a nota de corte. Todos os inscritos que estão lá no olho da vaga eu vou trazer para vocês hoje. Quem quiser participar é interessante até para tirar dúvidas, né? Que alguém tiver alguma dúvida em relação à nota de corte e em relação à quantidade de inscritos lá no olho da vaga. E quem não está inscrito ainda lá no olho da vaga, já se inscreve lá. É gratuito, tá? É só fazer um cadastro, tá? Ali no meu computador, como vocês estão vendo. É só abrir um cadastro lá, se inscrever e jogar a sua nota. Beleza? Vamos parar de enrolação e vamos ao que interessa. Raiusso, qual é a nota de corte? Na minha opinião, gente, ó. Vou ser bem sincero para vocês, tá? Eu estou ali com 35 pontos. Eu acho que eu não vou conseguir ir para a segunda fase, né? Mas vamos. Levando em consideração a quantitativa de inscritos. Eu estou com um resumo aqui. Eu fiz um resumo para mostrar para vocês, para ficar mais fácil para mim, que é muito número, né? Tem 295 inscritos lá no olho da vaga. Só que o olho da vaga, ele faz uma média em relação aos inscritos geral no concurso, tá? Por isso que a nota de corte está tão alta. Vamos ver. O primeiro colocado está com 61.5. Esse é o primeiro colocado, o 01. Ele errou 5 questões, ou seja, acertou 35. Mas, gente, tudo isso, tudo isso, como eu já falei em alguns vídeos meus aí, para você estar classificado para ir para a segunda etapa, você tem que, primeiro, fechar todos os requisitos lá que está exigido no edital, né? Vocês já sabem. Mas vou falar mais uma vez. Não pode ter zerado em nenhuma questão. Acho que ficou faltando eu falar isso nos últimos vídeos. Tem que ter tirado, no mínimo, 50% da prova de pontuação. Não é de acerto, de pontuação, que é 35. E ter acertado 50% também da lei específica, né? A legislação específica. Era 10 questões, tinha que ter acertado no mínimo de 5. Esses daí são todos os critérios, tá? Para você estar, tipo, classificado para a segunda etapa. Uma possível classificação. Beleza? Falei do primeiro colocado. Agora eu vou falar do último colocado. Ele está na posição 223, tá? Ele está com 35,5. 35,5. Esse é o último colocado. De 295. O restante está reprovado. Só que assim, gente. Tem muitas pessoas que nem sabem o que é o olho da vaga. Por isso que tem poucos inscritos. Tem 300 inscritos lá no olho da vaga. De 8 mil candidatos, só tem 300 inscritos. Ou seja, é uma discrepança muito alta, né? Por isso que é muito relevante do que eu vou falar aqui em relação à nota de corte, tá? Isso daqui é a ampla, tá? Primeiro eu estou falando da ampla. A ampla foram esses dados que eu passei para vocês. Que vão chamar para a segunda etapa, que é para a correção, que é a segunda etapa da correção da redação. 533. Esse daí é da ampla. Beleza, já passei da ampla. Agora vamos para a PCD. Trazendo os dados aqui para vocês, tá? Esses dados vocês podem ver lá, tá, gente? Só estou passando aqui. Isso aqui todo dia vai mudando. Só tem 4 cadastrados em PCD e 2 aprovados, né? 2 aprovados para a segunda etapa, que fechou os requisitos, como eu já falei. PCD vão para a segunda etapa, 39. Tá vendo? Só se cadastraram 4 e tem 39 vagas, né? Mas só 2 passaram. Ou seja, ainda falta muita gente, né? Mas muita gente não conhece o Elevado. Porque esse concurso aí, do que eu vi, é a primeira vez que a pessoa está fazendo concurso público, né? Muitos de vocês. Eu sei que muitos já têm um conhecimento bom, né? Agora vamos lá. Vamos para a Afro. Afro tem 32 aprovados de 42, tá? Para a Afro. Ah, quanto é que está a nota de corte? Está a nota de corte a cena geral, tá, gente? Na minha live hoje eu vou tentar puxar o máximo possível, tá bom? Preciso que vocês participem justamente para nós tirar todas as dúvidas. E essas dúvidas é também para aquelas outras pessoas que não vão participar da live. Que possa ser que eu deixe lá. Eu não sei se eu vou deixar salvo. O primeiro colocado está com 56. O cara voou. 56,5. E o último está com 36, tá? E só tem 32 aprovados que vão chamar 78 para a segunda etapa. Totalizando 650, né? Acredito que ficou bem claro para vocês aí. A nota de corte geral que está passando pelo olho da vaga ali, está dando ali 44,5. É uma nota bem alta, na minha opinião. Mas por quê? Porque ele pegou a nota daquele candidato e fez a divisão com a quantitativa de escrito. Por isso que dá essa nota tão alta. Raius, qual é na tua opinião a nota de corte? Cara, na minha opinião vai ser entre 39 a 41. Vai ser a minha aposta, a nota de corte. Eu estou apostando isso daí. 41, talvez 42. Mas acho que não vai passar disso aí. Tá? É muito relevante falar em questão de quantas questões eu acertei. Porque tem peso, né? Vamos supor. O último colocado, ele acertou 20 questões. Na ampla. Acertou 20. E ele está com 35,5. Mas só que tem gente que acertou 22 questões que não está com 35 pontos. Porque tinha questão que valia um ponto, que era direito, né? E tinha questão que valia dois pontos, né? Que era português, história e legislação. Essas daí eram peso maior, né? Então, gente, questão, não veja por questão. Veja por pontuação, que é o correto, tá bom? Bom, acredito que seja isso, né? Minha aposta da nota de corte vai ser entre torno 41 ali. Vai ficar 41. Acredito que seja isso. Para 39. É porque não tem muita gente inscrita. Se tivesse mais gente inscrita, a gente poderia ter uma base melhor, né? Um argumento melhor para trazer para vocês. Mas como tem só 300, tem praticamente só metade de quantitativo que vai ser, chamado para a segunda etapa, aí fica muito, muito difícil. Eu estou trazendo esses dados aqui porque muitas pessoas pediram lá no outro vídeo que eu trouxe. Aí eu estou trazendo esses dados aqui mais para ficar mais uma informação para vocês aí, tá bom? Desculpa aí se eu tiver errado alguma coisa, gente. Eu também sou aluno, como vocês aí. Sou concurseiro, tá? Preciso da ajuda de vocês. Hoje à noite eu vou gravar uma live ao vivo. Vai estar aqui nesse canal aqui, a live ao vivo. E conto com a presença de todos, beleza? É isso aí. Forte abraço. Deixa aquele like ali. Não se esquece. E tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.